E aí pessoal tá parado viu e eu tá parado e na cevada aqui agora baixou pouquinha coisa e vou lançar aqui pegar mais um pouco de camarão o segredo é camarão olha pessoal ó é camarão Ó pessoal o segredo é esse aqui da pescaria meus amigos meu amigo Éris rapial da pesca e vamos pegar uma um pouco de camarão trair a vara e vim atrás dos bruto deus abençoe vocês aí aí pessoal aí aí é pessoal ao bruto aí pessoal começou a ventais começou a encostar tá demorando é bruto aí começou a ventar começou a encostar aí pessoal tá demorando aí bruto aí pessoal é só tentar a cor começou a comer pessoal é mais um pessoal bonito hein não é grandão os astronômica não mas é bonitinha aí tá demorando a linha grande pessoal aí pessoal um quilo e pouco de 200 mais ou menos ou mais um pouquinho mas o link me sorvendo tá agora parado os bichos parece que sei lá eu não gosto de pescar com água parada vou ter que ir ali para arrumar o fundo dessa vara aqui ó o camarão se raça não os monstros aí pessoal tá mostrando e vamos atrás demais meus amigos rapaz que levado não é grande não viu pessoal mas bicho briga hein rapaz bichidão levado a hora que eu ergui ele pegou aí você tem que ver pessoal com na área às vezes ele tá pegando por cima da água você vai erguendo ele dá aquele toquinho os momentos azulzão tem ver o que tava no fundo tem que prestar ver o que tá enroscado canta fujando mas com o gol e aí pessoal devagar e cento mesmo e aí marcião da zapa aí pessoal amarelinho amarelinho cor de ouro amador aí meu amigo o Galão amigo de o Galão Amarelinho amarelinho namorou pessoal amarelinho 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 matou ai pessoal aí pessoal o bruto aí pessoal ai pessoal sai o fundo da vara vou ter que ir a pegar ou tá vale aí bruto briga Só briga boa, meus amigos Tá demorando Tá demorando Mas ele errei, pessoal Deu uma parada aí, não sei porquê Aí, pessoal, o fundo da vara caiu Espanou, sei lá Aí, briguento Vem com o gorca Fugiu, ó amarelão aí, pessoal Já tá dando uma sumida Olha o bruto aí, pessoal Tá demorando Não tem demais Eu acho que a hora que começar a ventar Vai ficar melhor, pessoal Não venta muito Venta muito, não presta Ventar uns 13 por hora, assim, rapaz É o ideal, patrullar E vamos atrás de mais, meus amigos E o lagar e sempre Aí, pessoal, começou a ventar um pouco Vou ali comer um pão Ó, aqui é camarão Vou dar uma cevada boa aqui E vou lá comer um pão e já volto Agora, às nove horas Ó, pessoal Vou lá comer um pão e já volto Aí, pessoal Aí, pessoal Aí, pessoal Estrala fugindo Aí, pessoal Tá demorando, meus amigos Que eu gosto Aí, pessoal Só segurou, pessoal Tá demorando, amarelão Aí, pessoal Ó, cruel aí, pessoal Amarelo, cruel Ah, palhinha grande, velho Quase que escapa Já escapou uns dois na mão Ah, ele tá soltando Olha o pedal Aí, pessoal Ó, o bruto aí, pessoal Ó Ó, o bruto aí, meu amigo O laguinho Tá demorando Vamos atrás de mais, meus amigos Devagar e sempre O vento tá calmo Não tá ventando muito É nove e pouco E aqui tá ótimo Não pode piorar, né Aí, pessoal Tá ventando Aí, azul, pessoal Já, papai Pessoal Vocês viram Que eu não consegui Não deu tempo de ligar a câmera Arrebentou aqui Mas com um monstro mesmo Uns quatro quilos e meio Ele pulou pra cima Pulou assim Mas o bicho era monstro mesmo Desceu e estourou a linha Deve nem ligar Azulinho Azulinho, pessoal Tá ventando Diminuiu Começou a encostar uns azul Aí, eu peguei Escapou um quase agora Deu um pulo pra cima Assim, sortou Aí, que eu peguei Era largo, hein Falar pra você, pessoal Dava uns dois quilos Dois quilos e meio Que eu perdi Dois quilos e meio Quer dizer Uns quatro quilos e meio Que eu perdi Ai, bitelo Cedo eu perdi um também Devia dar uns dois quilos Aí, mãe Foda Tá muito fundo Gago no pescoço Puxa, de uma vez Não dá nem meia Esse ainda pulou pra cima E desceu Mas desceu Já quebrando linha Mostro Também falei A câmera pra mostrar Pra você Era que eu ia ligar Filmar ele Tá ventando muito Agora também Começou a postar Os azul agora Azul não gosta Muito parado Vamos atrás demais Aí, pessoal Aí, pessoal Aí, pessoal Mesmo com o vento Aí, pessoal Aí, uma atilapa, hein, pessoal Aí, atilapa, hein, pessoal Aí, atilapa, pelo rei Aí, pessoal Atilapinha Aí, ó Vamos experimentar Aí, ó A multa, aí, pessoal Tá demorando Mais lá, hein É, pessoal Vento agora Vai demorar pra parar Vai demorar, hein Trapa, é isso aí, ó Sexta-feira Já não vim Hoje ainda tá ventando bastante Mas ainda dá pra pescar um pouco cedo Ele vai dar um pouco a tarde Deus quiser Uns 15 cedo Uns 15 à tarde Tá bom Vamos atrás demais, hein Agora eu vento demais Não tá ventando um pouquinho Já vai Mas tá ventando demais, pessoal Aí Dá nem pra jogar ali É, pessoal Não tem jeito Depois é chovada Mas tá ventando demais Que dá uma esperada Aí Pior é que vai demorar Pra parar esse vento Tava marcando 19 por hora Depois das 10, 16 Já é 10 e meia 11 horas agora Será que ele vai Dá pra pescar lá Pras 3 horas Só 12 e pouco Tomara que eu parei antes Desse jeito aí Não adianta nem entrar na água, hein Ó, pessoal Ó, pessoal Ah, pessoal Aê, bruto Aê, pessoal Tá demorando, meu amigo Tá demorando, meu nome Aí, pessoal Às 4 e pouco Agora Aê, meu amigo Aê, Marção das Lapa Aê, bruto Gostou os bichos Agora, pessoal Ó Aê, amarelo cruel Canta, fogia Panta, percival Meu amigo Jô de Mar Henrique Aê, pessoal Ó, amarelo Cor de ouro Aí, meus amigos Já tinha perdido A puxada Vamos atrás dos bruto Agora, pessoal Já cima deles Agora de tarde Ventou o dia inteiro Bem-Z Quem sabe Leva um salto Agora Começando a ventar De novo Para lá Com essa ventaninha Vem aí Dori achar camarão Aqui Tudo minúsculo Tá demorando Meus amigos Camarãozinho Pequeno demais Pessoal Vamos trabalhar Vem aí, pessoal Vamos ver Se vem outro Tá demorando Meus amigos Olha lá, pessoal Vendo de uma parada Agora é Quatro e quinze Quatro e vinte É umas cinco e meia Sai muito tarde, não Porque é longe De modo Duas horas de moto Onde é o bruto Ó Ó, pessoal Ó, pessoal É, fugiamos Estrala Aí, pessoal Aê, trem que pula Cabeçada, cruel Tá demorando Aê, pessoal Cruel Aê, pessoal Aê, pessoal Aê, gente Tá de leve Agora, pessoal Não pegou muito Muito ainda, pessoal Aê, filho Faz canadre, cruel Amarela Aí, pessoal A linha Tá grande, pessoal Aê, bruto Mais um, pessoal Mais um, amarelinho Ajeitado Tá demorando Vamos atrás Demais Pegamos camarão Com essa agora Joguei aí, pessoal Aí, o bicho Vai Devagar e sempre Já jogam mais Tá demorando No que eu joguei Fui lá Pega camarão Um pouco, pessoal Vai dar a hora Depois fica sem camarão No que eu joguei E encostou Já encostada Vixe Tá demorando Dura o vento De novo Esse vento é foda Ventou demais Hoje Não era Não dava pra pescar, não Tá demorando Tive que sair da água Pessoal Fiquei lá Deitado Olha lá Que eu não sou, não Mas Saí de água, não Mas tava ventando demais 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 Quando tá ventando No máximo Uns 16 Assim Deve pra tentar ficar Mas É doido Tava 19, 20 Se não tem uma hora E não parava Quer ver, pessoal? Cadê o bruto, meus amigos? Aí, pessoal Aí, pessoal Aí, pessoal Aí, pessoal A tilapa, pessoal Eee, tilápia Aí, pessoal Tilápia também E bonitona Olha aí Mais onda Lecona Ai, feia da mãe Ah, bicha Deu um baque aqui, cara Só que esse cara Pra fazer da manhã Aí, pessoal Carijosão, né, bicha Eu ouvi que veio diferente Falei Ah Pra sentir lá Porque branco Não saiu nenhuma Pra cá é difícil sair Mais pra limpa Lá 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 Pode fazer A hora que Final do ano O rio abaixa lá Fica ruim Pra ficar na areia Aqui Que ele tá desovando Aí, eu gosto de ir atrás De tilápia E roma Atrai demais, pessoal Começou a ventar de novo E aí, pessoal E aí, pessoal Eu tenho um roscado Arrastou, pessoal Grande, hein Não tem nem como tirar Ele tá por cima Ele tá por cima da água É bruto, hein Puta que pariu, véi E aí, eu gosto de ir E aí, eu gosto de ir E aí, eu gosto de ir Tá puxando, bicho Se ele conseguisse Surtar, pessoal Aí, não tem jeito, não Parece que ele tá aqui Por cima, pessoal Tá aqui por cima, pessoal É bom? Tá aqui E aí, eu gosto de ir E aí, eu gosto de ir Melhor que ele tá pego, pessoal Mas não vai ter jeito Não vai ter jeito, não, pessoal A vara imbicou Não tem jeito E aí, eu gosto De jeito não